Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um dia por aqui pra honra e glória do Senhor, a paz do Senhor pra cada um dos meus irmãos, tá? Meus amores, meus amores, vim aqui compartilhar com vocês algumas coisas que meu esposo fez pra mim, como eu acho que já deu de perceber. Já falei em alguns vídeos pra vocês da cozinha, né meus amores, que eu gosto muito do rosa, do branco e do amadeirado. Então meu esposo fez umas coisas de madeira aqui pra mim e aí eu vou estar compartilhando com vocês, tá meus amores? Não mostrei fazendo, gente, tá? Mas eu ainda vou gravar o vídeo mostrando ele fazendo uma coisa pra vocês, tá meus amores? Acho que ainda falta ele fazer. Então é isso, meus amores. Muito obrigada pelo carinho. Gente, vim aqui também pedir pra vocês me acompanhar, gente. As minhas visualizações estão muito lá embaixo, meus amores. Não entendo qual o motivo, né? Mas é assim mesmo, né? Uns crescem, outros não. E assim a gente vai, né? Um dia chega a nossa hora, né? Meus amores. Então, gente, se você gosta dos meus conteúdos, gosta da minha pessoa. Essa pessoa humilde que você fala, né? Se você não me conhece, eu sou a Agilene do Espaço da Lene. Aqui é o Espaço da Lene. Conteúdo de família, vlog, DIY, brincadeira, passeio, achadinhos na loja. Nunca mais eu gravei, né, meus amores, pra vocês. Mas aqui é dona de casa, mostrando receitinha fácil, né? Pra nosso dia a dia, sem muitas coisas, sem muitas coisas diferentes, né, gente? Que no tempo que a gente tá, não tá dando de fazer aquelas receitas com muito ingrediente, com muita coisa que tá caro, né? Então é simplificando as receitas, cuidando do meu lar. Eu amo cuidar, amo cuidar do meu lar e amo estar na minha cozinha, gente. Minha cozinha é pequena. Teve uma... Teve uma amiga que comentou assim, amiga, é a minha sua cozinha. Ela é muito pequena, mas tá muito cheia de coisas, né? Gente, é porque assim, a minha cozinha, eu acho que ela mede 3 por 2 e um pouquinho. Ela é muito pequena, vocês não tem noção de como ela é pequena. E que nem eu falo pra vocês, eu não tenho armário, gente, o suficiente. Eu tenho só o básico dos básicos. Então não tem onde eu guardar as minhas coisas. E aí eu vou improvisando, eu vou colocando, porque tem que estar em algum lugar, né? Mas, se Deus permitir, um dia, quem sabe, não fica cada coisa no seu lugarzinho certo, né? Mas é assim mesmo, meus amores. Essa minha cozinha é pequena, mas é aconchegante, é do meu gosto, né? Eu amo ela, amo mesmo. Então já desconvida se inscrever aqui, deixar aquele like bem gostoso, tá? Já falei demais com vocês, tava com saudade de conversar com vocês, meus amores. Então é isso, vamos lá pro vídeo mostrar pra vocês o que meu esposo fez. Então, gente, eu tinha muita vontade, muita vontade mesmo, de um desse, ó. Ai, gente, eu era louca pra um desse. Já vi no Mercado Livre, na Shopping, né? Mas nunca deu de eu comprar. E aqui no Norte, gente, o frete dessas coisas é muito caro. Às vezes não compensa, né, a gente comprar. É muito caro mesmo. E aí eu pedi pro meu esposo fazer. Ele não queria fazer. Não tinha como. Eu não tinha essa madeirinha. E não tinha como deixar ela redondinha. Gente, como eu sou teimosa, eu mesmo peguei uma madeira aqui de casa. Tirei o pedacinho quadrado e com faca eu fui fazendo assim, ó. Fui raspando ela todinha e deixei ela redondinha, gente, ó. Eu mesma. Deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se vai dar de ver, ó. Vem aqui, a minha mão até feriu. Mas eu mesma tirei tudo. Minha esposa acho que tirou mais três pra mim. Parece que foi quatro. Mas o restudinho foi eu, gente. Que tirei. Aí depois ele só lixou. E fez pra mim isso aqui, ó. Ele dizia que não ia dar certo. Mas deu, gente. Deu certo. E eu tô apaixonada. Eu queria tanto pra pôr meus pratos, gente. Olha só. Aqui, né, vocês podem pôr prato, tampa de panela, talba de madeira. É um organizador, né, gente. Então é muito útil na cozinha. Eu queria... Eu tenho um rosinha, só que ele é de plástico. Ele é pequeno. Só serve pra pratinho de sobremesa, né. E esse aqui não. É o grande. Gente do céu. Muito lindo. O meu tem oito pinosinho desse, né. De cada lado. E ele mede 15 centímetros, gente. E aqui a madeirinha é 38 centímetros de comprimento. Ó. E os do meio tem 12 centímetros. É muito fácil, gente. Não é... Tipo, às vezes a gente não faz porque a gente acha que não vai dar certo, né. Mas dá certo, gente. Ó. Peguei a madeirinha quadrada nessa medida e fui cortando com a faca. Fui filetando ela todinha e rolissando ela, gente. Depois é só passar a lixa que já pronto. Fica desse jeito, ó. Isso aqui a gente corta também, né. Lixa. Eu acho... Eu não queria invernizar. Se eu invernizar, vai ser um verniz incolor, né, gente. Ou então vou passar só um óleozinho aqui pra proteger a madeira. Mas eu amo essa cor de madeira, ó. Amei, gente. Que lindo. Apaixonada. Diz aí se vocês gostam de coisas de madeira, gente. Eu amo. Amo mesmo. Esse aqui, gente, ó. A minha filha até bagunçou. Parece um osso de cachorro, né. É uma talbinha que eu pedi pra ele fazer. Olha a cor dessa madeira. Olha esse detalhe, gente. Linda, né? Muito linda, ó. Meu esposo é muito caprichoso, gente, ó. Eu faço o design. Passo pra madeira, né. E aí ele corta pra mim, lixa, ajeita. E é assim, né, gente. A gente se combina bastante. A gente se dá bastante nessas ideias. Aí eu pedi pra ele fazer essa madeirinha aqui pra mim. Nesse estilo aqui. A gente pode, gente, estar colocando na mesa. Colocando frios aqui, né. Colocando petisco. Decorando na cozinha. E vocês vão ver rodar aí por vários cantos essas madeirinhas, gente. A gente usa em vários cantos, né. Fez esse coraçãozinho. Não tá perfeito, mas... Foi a desenhista que não soube desenhar. Mas eu amo. Olha só essa madeira, gente. É muito linda, né. Ó. Fez esse. Esses dois aqui, gente. Eu já tinha. Eu já tinha... Bastante tempo. Isso aqui é da madeira, tá, gente. E aí ele fez. Isso aqui, ó. É de uso mesmo, ó. Eu acho que penetrou água. Alguma coisa assim. E aí ele lixou pra mim, ó. E esses dois coraçãozinhos aqui, ó. Fez essa daqui, gente. Que eu tô apaixonada também nessa madeira. Olha. Essa tauba. Olha só. Linda, né. Linda, linda, linda. Eu amei, gente, ó. Essa é a cor dela mesmo, gente. Ó. É o detalhe dela mesmo. Ficou assim nessa cor. Diz aí o que vocês acharam, gente. Tá lindo, né. Lindo, lindo. E pra decorar a bancada, na mesa. Meu Deus. Fica um luxo. Fica maravilhoso, gente. E olha só o que ele fez também pra mim, gente. Olha essa tauba. Diz se não é linda. Adivinha pra onde vai isso aqui, né, gente? Pro meu cantinho do café, lógico. Linda demais, ó. Detalhezinha aqui. E tudo bonitinho, gente. E tudo bonitinho, gente. Coisa simples, né? É uma madeirinha que você tem em casa, você consegue transformar em um objeto de decoração e utilidade, né, gente? Porque se você, você pode decorar com isso, você pode pôr na mesa pra pôr descanso de panela, né? Você descanso de panela. Você pode pôr também em algum ambiente com um vasinho em cima. Gente, usa a sua criatividade que fica lindo, né? Depois desse vídeo, eu vou gravar, ver se eu consigo gravar um vídeo, gente, decorando com essas coisinhas, tá? Que eu tô apaixonada. Apaixonada mesmo. Olha esse daqui, meus amores. Olha só. Essa bandeja. Meu esposo fez pra mim também, gente, ó. Linda, linda, linda mesmo. Amei, gente, ó. Coloca aí. A bandeja, gente, você usa também vários cantos. Você pode organizar seus temperinhos aqui dentro. O cantinho do café, né, gente? Diz aí, senão ia ficar lindo você colocar a xícara, a garrafa ou a cafeteira aqui dentro. O que você quiser ia ficar lindo. Uma amiga, eu mostrei pra uma amiga, ela até deu a ideia também de pôr frutas aqui dentro, né, gente? Em cima da mesa, numa bancada que você tiver também. Gente, é usando a criatividade, né? E coisas de madeira é muito lindo e dura muito, né, gente? É só ter cuidado, passar um óleozinho mineral ou um verniz, né? E você vai ter aí uma peça pro resto da vida praticamente, né, gente? Então, meus amores, vim compartilhar com vocês essas fofuras, né? Essas coisinhas que eu amo mesmo, gente. Já queria há muito tempo. E graças a Deus chegou, né, o momento de eu conquistar essas coisinhas. Meu esposo fez pra mim. Graças a Deus, gente. Muito é gratidão a Deus, né, por tudo. Devemos ser gratos a Deus por tudo mesmo, nos mínimos detalhes. Por mais simples que seja, agradeça a Deus, né? Porque tudo que temos foi o Senhor que nos deu, né? O Senhor que nos deu a oportunidade de conseguirmos, de conquistarmos. Então, é gratidão a Deus, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostam, tá bom? E o que mais vocês querem ver, tá, meus amores? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gente, me sigam também lá no Instagram, tá bom? Gilene Espaço da Lene, tá bom, meus amores? Me sigam aí no Instagram. Me sigam aqui. Compartilhem, gente, o meu vídeo. Se você quer me ajudar aí, tá bom, meus amores? Compartilhem os vídeos aí com sua família, com seus amigos. E vamos ajudar a amiga aqui, o espaço da Lene crescer, né, meus amores? Que Deus abençoe vocês tremendamente. Derrume bênçãos sobre a vida de cada um. Muito obrigada por ter ficado até o final aqui comigo. Tchau! 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 Tchau!